Salve, salve galerinha do Youtube e do Whatsapp que tá me assistindo aí Espero que vocês estejam bem, estamos aqui de volta com esse canal magnífico Olha só que incrível, meu amigo, quanto tempo hein? Já faz um tempo, eu sei Mas sem enrolação, porque hoje o vídeo é de tutorial Mais um vídeo tutorial aí de introdução Eu vou refazer a minha série de tutoriais novamente Pra ajudar as pessoas que estão chegando agora no Pocket Code E também pra ajudar as pessoas que eu deixei na mão Na minha série de tutoriais há um ano atrás, beleza? Então, vamos nessa, vamos embora pro Tutoraz Antes de começar, eu quero dar uma breve introdução bem rápida aqui Sobre variáveis, objetos, sprites e também sobre escala e eixo, beleza? Vai ser uma coisa bem rápida, porque eu já falei sobre isso em uma outra série de tutoriais Só que ela é um pouco velha já Então, se você quiser dar uma aprofundada no que eu vou falar aqui Dá uma olhada no vídeo de tutoriais hashtag 1 Que saiu acho que um ano atrás E você vai ter mais coisas que eu vou falar lá Porque aqui eu vou dar um resuminho bem rápido, beleza? Primeiramente, os objetos Os objetos é tudo aquilo que tá no nosso jogo Por exemplo, aqui nós temos o personagem Temos o chão Temos o botão direita E o botão esquerda Tudo que tá no seu jogo vai ser objeto basicamente Seja ele coisa de interface, né? Como os botões aqui Ou seja as coisas do próprio jogo Como o personagem, o chão, inimigos, hitbox Tudo que se mexer no jogo também vai ser objeto, ok? Em jogos 2D, que é o que a gente tá fazendo aqui Nos objetos nós trabalhamos com sprites Ou seja, são imagens que a gente coloca aqui Como vocês podem ver aqui no personagem Eu tenho essas duas imagens aqui A primeira, que é a do meu personagenzinho E a segunda, que é uma hitbox de um quadrado Isso aí eu vou explicar mais depois Quando a gente for falar de gravidade variável, ok? Então vamos lá As sprites são basicamente as imagens Que a gente tá vendo no jogo Seja tanto de interface quanto do jogo E os objetos também são essas sprites Então beleza Eu vou iniciar aqui o projeto Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês Que é muito importante E eu vou ter que mostrar aqui Então vamos lá Vou dar play aqui, ó Vocês podem ver que o projeto tá bem no começo ainda Os botões não se mexem O boneco também não se mexe Nada corre aqui Porque ainda não tem código por trás, beleza? O que eu quero mostrar aqui pra vocês É isso aqui, ó Ativar eixos Isso aqui é um plano cartesiano Baseado no plano cartesiano No sistema de coordenadas E ele é basicamente a posição dos objetos na tela Tanto de interface Quanto do próprio jogo mesmo Dos objetos em si De forma bem simplificada Nós temos os dois eixos X e Y Exatamente igual aos planos cartesianos Nós temos aqui o plano X Que é esse plano da horizontal E nós temos também o plano Y Que é o plano da vertical Desse jeito aqui, ó Como vocês podem ver Só fiz aqui só pra exemplificar Então nós temos X Horizontal E Y Vertical Então por exemplo Se eu quiser mover o meu personagem aqui Esse personagenzinho aqui Se eu quiser colocar ele mais ou menos aqui Mais ou menos Eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que mudar o código dele Pra posicionar ele Em uma posição X Que seja positivo Porque vocês estão vendo aqui Que o número tá positivo aqui, ó A partir do meio aqui é zero Pra cá vai ser negativo E pra cá vai ser positivo Ok? Então eu vou mostrar isso aqui Na prática Como é que funciona Ó, vou voltar aqui E aí aqui, ó Tem o colocar aqui Esse comando aqui de colocar Ele é um comando de Colocar o objeto Em uma coordenada E a gente pode editar ele aqui, ó Editar a fórmula E eu vou botar aqui, por exemplo 500 Não, 500 não Vou botar 350 No X Pra ele ir um pouco mais Para a nossa direita aqui, ó Como vocês podem ver, ó O boneco Ele tá mais na direita, ok? E a mesma coisa Você aplica ao eixo Y ali Que a gente pode modificar também Se eu quiser colocar ele pra cima É só eu mudar aqui pra positivo Vou botar aqui 100 Aqui, ó E ele vai um pouco mais pra cima, ó Vocês podem ver aqui Que ele foi um pouquinho mais pra cima Só que eu botei um número baixo Mas se eu quiser botar ele aqui Por exemplo, pra baixo Vou botar menos 300 E quiser botar ele mais pra esquerda ali Vou botar menos 400 aqui E aí ele vai parar ali no outro canto Tá vendo? De acordo com os eixos aqui Então é isso É assim que funcionam os eixos Eu quero falar um pouquinho Sobre as variáveis As variáveis são valores Que representam qualquer coisa Do seu jogo Qualquer coisa que você imaginar Você pode fazê-la com variável E acredite Vai ser mais fácil Se você fizer com variável Eu vou dar um exemplo aqui Por exemplo De uma gravidade bem simples Para um jogo plataforma Que é o que a gente tá trabalhando aqui É claro Que eu ainda vou trazer mais Alguns tutoriais E esse aqui é óbvio Um tutorial só introdutório E eu quero fazer Essa série meio que De dois estilos de jogo Ao mesmo tempo Eu quero fazer essa série De estilo de jogo plataforma E estilo de jogo RPG Com a câmera meio que em cima Acompanhando o personagem E também Obviamente o estilo plataforma Que é você andando Pelas plataformas Mas pra exemplificar As variáveis Eu acredito que Fazer uma gravidade simples É bem funcional E vai facilitar Bastante o entendimento Basicamente A gente pode vir aqui Em qualquer objeto Eu vou aqui no chão Que é basicamente Onde a gente vai botar A gravidade E a gente vai colocar aqui O mais E vamos procurar aqui O negócio de dados E aqui nós vamos ter Os códigos de variável O primeiro Definir variável Já tá até aqui A variável gravidade definida Porque eu já tinha criado antes E temos aqui também Alterar Mostrar E esses outros E esses outros que a gente vai Ver conforme o tempo Beleza Mas o principal aqui É esse primeiro aqui Definir variável Esse definir variável Ele vai mudar o valor De uma variável Sempre que algo acontecer Mas qual é esse algo? Esse algo É esse primeiro código aqui Quando a cena começar Ou melhor Não é nem esse primeiro código É depois que acabar Esse código aqui Ele vai colocar o objeto E depois ele vai definir a variável Nessa ordem E aí eu posso inclusive Alterar aqui Pra por exemplo definir a variável antes Ou então Enfim Eu posso botar comandos aqui De esperar também Eu tenho aqui controle Eu posso colocar aqui Pra aguardar um segundo E aí quando a cena começar Vai aguardar um segundo E aí definir a variável Então define antes Entendeu? Isso aí vai De como você tá fazendo o seu jogo E bom A gravidade Ela vai servir basicamente Pra puxar o jogador pra baixo Pra fazer com que ele toque no chão Pra que ele sempre desça Pra tocar no chão Então a gente vai fazer aqui Que essa variável Ela vai ser 1 1 geralmente Significa que tá ativado E 0 significa que tá desativado Geralmente Você pode fazer o inverso Mas eu não recomendo Não faz muito sentido Deixa sempre assim Como 1 ativado E 0 desativado Ou então Se for você Colocar a variável De vários itens Por exemplo Você pode fazer um sistema De inventário com isso E aí você pode botar A variável De quantos itens você tem Se você tem 5 itens Se você tem 10 itens Então Você também pode utilizar A variável desse jeito Também pode funcionar A variável com Sistema de vida Sistema de dano E aí por diante Você pode fazer tudo Com variáveis basicamente Então vamos lá Eu vou clicar aqui em mais E vou clicar em evento Que aqui estão os códigos De acontecimento De coisas que vão acontecer E aí eu vou procurar Esse comando aqui Quando 1 menor que 2 Se tornar verdadeiro Deixa eu marcar aqui Eita que eu apertei No bagulho errado aqui Vou marcar aqui Esse aqui Esse código aqui E o que esse código vai fazer Ele vai ativar Os códigos que vão estar Abaixo dele Quando alguma coisa acontecer Eu vou pegar ele aqui E vou colocar ele aqui embaixo Quando alguma coisa Se tornar verdadeiro Esse aqui eu vou apagar Vou deixar sem nada Por enquanto E bom O que que acontece A variável Ela funciona assim Quando o jogador Não está tocando o chão A variável se ativa E quando ele toca no chão A variável desliga Que aí ele não vai poder Passar do chão E bom Aqui nós vamos colocar o seguinte Quando O jogador Tocar no chão Mas como nós estamos no chão Nós vamos botar Quando o chão Tocar no jogador Então nós vamos em Propriedades Vamos procurar aqui Está tocando o objeto Aqui E vamos procurar aqui Personagem Quando está tocando O objeto Personagem For lógica Igual a true Igual a true Que no caso é verdadeiro Aí ele vai Desativar a gravidade Então eu vou pegar Esse código aqui Eu vou copiar ele E eu vou colocar aqui Para zero Dessa forma Quando tocar o personagem Quando tocar o objeto Personagem Ele vai Desativar a gravidade Só que desse jeito aqui Não vai funcionar Por quê? Porque a gente tem A variável de gravidade Ela só não faz nada ainda Então a gente tem que Definir o que ela vai fazer E para isso A gente vai aqui No personagem E vamos clicar aqui Em mais Evento E vamos procurar aqui Quando se tornar verdadeiro A mesma coisa E a gente vai apagar O que está dentro aqui E olha só o culo do gato A gente vai em dados Que aqui vão ficar armazenadas As variáveis De todos os objetos Elas são interligadas Então eu vou botar aqui Quando a gravidade For lógica Igual a zero Ou igual a um Quando a gravidade For ativada Ele vai repetir Um código Que está aqui embaixo Então eu vou em controle E vou procurar aqui Repetir até Um menor que dois É verdadeiro Vou colocar aqui Assim Esse código aqui Ele vai ativar Quando a gravidade For ligada E ele vai repetir Um código Até a gravidade Deve ser desligado Então aqui A gente vai apagar O que está dentro Vamos botar em dados Gravidade For lógica Igual a zero E qual é o código Que ele vai Executar aqui dentro Tem que ser um código Que o player Abaixe Que o player Desça Então a gente vai Vim aqui em mais Vamos em movimento E nós podemos ver Que temos alterar Aqui ó Temos esses dois Comandos de alterar Aqui Alterar x E alterar y Como vocês podem saber X é horizontal Y é vertical Então se a gente Quer que o player Desça A gente vai pegar Aqui o y E vamos colocar Aqui dentro E a gente vai vir aqui Vai apagar aqui Vamos colocar um Número negativo Menos 8 Por exemplo E a gente pode Testar E olha só Quando o jogo Inicia O personagem Começa a descer E toca no chão Vocês podem ver Que está meio travado Mas é porque A variável Aqui O valor Ele está único A gente pode Alterar isso aqui A gente pode Colocar mais Mais forte Vai descer mais rápido A gente pode Colocar mais devagar Para ele descer Mais lento Ou então a gente Pode colocar aqui Até para ele subir Inclusive Só que isso não faz Muito sentido Ele só vai começar A subir Mas É assim que Funcionam as variáveis Para finalizar Essa aula Eu quero falar um pouco Sobre os objetos Transmissores E objetos Receptores Objetos Transmissores São aqueles Que obviamente Transmitem alguma coisa No caso Uma mensagem E os objetos Receptores São o que Recebem essa mensagem E a gente vai usar Isso para fazer Principalmente os botões Do nosso jogo Como vocês podem ver Aqui eu tenho Dois botões Botão direita E botão esquerda E a gente vai Utilizar eles aqui Agora Eu vou clicar nele aqui E como vocês podem ver Aqui não tem nenhum código Ainda Basicamente A gente vai fazer Que quando a gente Tocar nesse botão Aqui da direita Ele vai transmitir Uma mensagem Lá para o jogador Para ele andar Para a direita Então é o seguinte Eu vou clicar aqui em mais Vou clicar em evento Eu vou clicar em Quando 1 1 Menor que 2 For se tornar verdadeiro Esse código aqui É o principal Que a gente vai usar Em basicamente O jogo Inteiro que a gente For criar A gente vai estar Utilizando esse aqui E a gente vai vir aqui E vai apagar O que está dentro aqui E a gente vai vir Em funções Vamos procurar aqui Não, não é função não Peço perdão É sensores? Eu não lembro É, sensores Não, não é sensor Ah não, é sensor sim Tá certo, tá certo Sensores Sensores E a gente vai procurar aqui Esse código aqui De tocar o dedo O que isso significa? Quando tocar o dedo No botão Que a gente está falando No objeto Que é o botão direita Ele vai executar Os códigos que estão Aqui embaixo Então quando tocar O botão for lógica Igual a verdadeiro Aí ele vai executar O código que vai ficar Aqui Beleza? Então vamos lá Qual vai ser esse código? Ele vai enviar Uma mensagem No caso ele vai repetir Um Um sinal de mensagem Até a gente soltar o botão Então a gente vai procurar Repetir até Aqui Esse aqui a gente vai usar Bastante também Vamos clicar Apagar o dentro Apagar o que está dentro Vamos em sensores Tocar o dedo For lógica Igual A falso Beleza? Então assim O código que vai ficar Aqui dentro Que no caso vai ser O de mensagem Vou até colocar ele aqui Controle Vou procurar aqui Enviar Cadê? Tá aqui Enviar E a gente pode Editar esse negócio aqui Para botar um nome Melhorzinho A gente vai colocar aqui Andar Direito Beleza? Então Quando tocar o dedo No botão Ele vai repetir O que tiver aqui dentro Até a gente tirar O dedo do botão Beleza? Que vai ser O andar direito E agora A gente vai lá No nosso jogador No personagem E vamos colocar aqui Controle A gente vai procurar aqui Quando você receber A gente vai deixar Botar aqui embaixo Quando você receber Andar direita Ele vai ter que andar Para a direita Então ele vai alterar O X De forma positiva Então vou vir aqui Colocar aqui Vou apagar o que tem dentro E vou colocar aqui Um positivo Aqui ó 3 por exemplo Só que desse jeito aqui Não vai funcionar Por que? Porque o Pocket Code Ele atualizou Já faz um tempo E ele aumentou O Tick Rate Eu não sei dizer muito bem Explicar muito bem Mas basicamente Quando a gente der play aqui ó O meu personagem Vai andar muito rápido Vocês podem ver Que ele andou muito Muito rápido Então O que acontece? A gente vai vir aqui No botão esquerdo No botão direito E a gente vai colocar Um código aqui De controle Que é um Aguardar um segundo No caso A gente vai mudar O que está aqui dentro Vamos botar 0.01 Desse jeito Que isso vai meio que Dar um delayzinho Na hora de o jogo Calcular o que está acontecendo Porque daquela forma Ele calcula muito rápido E aí o personagem Anda muito rápido Com isso aqui Ele vai andar normalmente Então se o seu jogo Está quebrado Se o seu personagem Está andando muito rápido Botar um código Desse aqui No negócio de andar Ou então Para controlar mais O cálculo do jogo Pode ajudar Então vamos lá Vamos dar um play aqui E aí como vocês podem ver O meu personagem Está andando para a direita Beleza? Inclusive aqui Vou até mostrar para vocês Ele vai andar para a direita Só que ele está Flutuando Por quê? Isso acontece Porque a gente não botou Para ativar a gravidade novamente Vou mostrar aqui Para vocês no chão A gravidade Ela ativa uma vez Só que depois Ela não ativa Então para a gente fazer isso É só a gente botar aqui O mesmo comando Basicamente Parecido Quando se tornar verdadeiro Vamos entrar aqui Vamos apagar o que tem dentro Vamos em funções Não na função não Propriedades Está tocando o objeto Personagem For lógica Igual a falso Então o código Que vai ficar aqui embaixo Ele vai executar Quando o personagem Deixar de tocar o chão E esse código Vai ser obviamente Definir a gravidade Para um E aí desse jeito aqui Vai funcionar certinho Como vocês podem ver Quando ele sair Ele vai começar a cair Para o chão Vocês podem ver Que está meio bugado Mas isso é porque O personagem aqui Ele não é uma hitbox Ele está como se fosse Um desenho mesmo Então a gente vai resolver isso Num próximo vídeo Ok? Esse vídeo ficou Um pouco mais longo Do que eu gostaria Eu tentei resumir bastante O primeiro e o segundo episódio Da minha última série de tutoriais Para eu dar prosseguimento Nos próximos episódios Então Inclusive se você é novo E quiser dar mais um aprofundado Em tudo que eu falei aqui Assiste o primeiro e o segundo episódio Da minha série Que eu já postei Há algum tempo atrás Que você vai entender bastante Vai entender muito melhor aqui Porque eu fui um pouco mais acelerado Bom pessoal Esse vídeo de tutorial Vai ficando por aqui Como eu disse Eu vou tentar fazer essa série Meio que mesclando Os dois tipos de jogos Vai tentar Vou tentar sempre fazer um episódio sim Um episódio não De jogo RPG E jogo plataforma Para não ficar tão cansativo Para vocês Nem para mim E também para ficar um negócio Mais dinâmico E ajudar todo mundo Que quer fazer o seu jogo Beleza? Vou também estar voltando Com os quadros principais do canal Que é o Recriando Jogos Criando Jogos Jogando Jogos dos Inscritos E por aí vai E espero que realmente vocês gostem Do que eu estou planejando para vir Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E fui! Tchau! 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 Tchau!